Há um lado que as pessoas, se calhar, não sabem muito a seu respeito, que é o seu lado solidário. E isso às vezes, tanto quando sei, houve umas polémicas, porque apareceu aí nos espetáculos que estavam ligados a um partido, ou a vários partidos, porque o que vai é onde lhe pagam, não é? Exatamente. E se isso aborreceu... Ó minha querida, eu sou um homem, meu Deus, desde o 25 de Abril, quem fez os grandes comícios deste país fui eu, desde aquelas campanhas do António Guterres, do Sócrates, do Carlos César nos Açores, na Madeira, por este partido, por aquilo, eu fiz tudo. Agora, há um partido, até foi o único partido que normalmente eu nas eleições, até sou convidado para ir aqui, ali, ali, e nesta vez, nestas eleições, só houve um partido que me convidou, que foi exatamente o Chega, e eu aceitei, logo. Agora, há coisas que eu não devia falar, porque as pessoas também têm que ter um bocadinho de cabeça, porque eu falo aqui e daqui a bocado o meu telefone começa a tocar que querem que eu contribua para aqui, para ali, para lá, para lá, e não pode ser. Agora, eu, o caché que eu recebi do Chega foi 15 dias antes, que me pagou, pagaram-me 15 dias antes, foi imediatamente para a Associação dos Invisuais de Braga. Portanto, o meu amigo Domingos Silva, ele quase chorava quando ele disse, vou-te dar o dinheiro do Chega. Mas faz isso muitas vezes, há um determinado tipo de cachês que, há um homem solidário. E eles precisam, eles precisam. O que é que se comoveu agora? Porque, pronto, por isto, porque os ceguinhos mexem comigo. Está sério? Comem-se, comem-se. Aí, aí. Pronto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Mas também os bombeiros contam comigo. Minguinhos, vá, conta comigo, hã? Hã? Mas os bombeiros também contam consigo. Claro, claro. Agora eu não posso vir a todos, porque senão... Eu seco o telefone. Ó, Júlio, eu não tenho espaço para ganhar o dinheiro, porque eu acho mais interessante, quando às vezes me telefonam, é pá, vamos fazer uma festa, solidária. E depois, bom, dez artistas, é pá. E depois a festa, aquilo acaba por não dar dinheiro nenhum. Eu acho mais interessante de um artista, é pegar no dinheiro do caché e dar àquela instituição. Há menos, nem meio-me. É mais direto, mas ganhei, vim dali, vai para lá, acabou. Acho muito melhor isto do que... Porque eu já participei em festas solidárias, onde havia uma pessoa que pagava, até pagava, as despesas pagava tudo. E ninguém lá aparecia, que é uma vergonha. Obrigado. Eu tenhoких dois 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 três 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 trêsus. Obrigado.